Se Você Pensa Qualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama Se você pensa em fazer Chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é dor demais Não joga o amor ao léu Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel Não é Amal Meu coração que não é de papel Não é Amal Meu coração que não é de papel Não é Amal Obrigado.